Existem virtudes no governo Pinochet, sim. Eles não tentam enxergar virtudes no governo Fidel Castro? Essas inexistentes? Ah, mas o campo social... Não, sou contra a ditadura, mas na educação e na saúde. Mentira, mentira, falasse e falasse. Mas eles estão indo para um pragmatismo. Tentando dizer que apesar do regime político ser condenável, que na prática eles não condenam muito, teve avanços em áreas sociais, o que é mentira. No caso chileno, não. No caso chileno é verdade. As reformas organizadas pelos economistas de Chicago colocaram o Chile numa condição muito à frente dos pares e da vizinhança. Então o Chile tem avanços econômicos claros com o regime Pinochet. O que não significa apoiar o regime Pinochet ou defender o que ele fez em 20 anos. O que também não nos impede de constatar, posso fazer uma live exclusiva com os patronos só sobre esse assunto. Por exemplo, o rumo que ia o Chile com a Lende, um socialista que permitia o treino de milicianos bancados pelo Fidel Castro dentro do Chile, que desrespeitava as decisões do Congresso, que não ligava mais para a Constituição, num país que tinha muito apreço pela Constituição, que expropriava a propriedade e que deixou uma inflação de 500%. Foi contra isso que a classe média chilena clamou por alguma coisa, que se chamou General Augusto Pinochet. E que os 3 mil mortos, mais ou menos, do regime Pinochet ocorreram quase todas as mortes no primeiro ano, numa guerra civil que teve ali, entre socialistas e anticomunistas. Tudo isso não significa defender Pinochet. É óbvio o Lulante. Mas aí vem esses boçais com o fantasma do regime Pinochet. Ó, começa a aplaudir a Lendes novos que você vai ver o que vai acontecer. O efeito bumerangue significa que as pessoas estão cansadas e isso me leva a crer que o tucano, o moderado, o em cima do muro, que desce sempre do lado esquerdo do muro, esse tem cada vez menos espaço. Por quê? Vários motivos. A esquerda radicalizou, o Foro de São Paulo continua como uma ameaça, as redes sociais furaram a bolha da hegemonia da imprensa que vendia os tucanos como a única alternativa a essa extrema esquerda. A polarização veio pra ficar. Enquanto eles olharem pra um lado e enxergarem a carranca feia do comunismo e tiverem ali o Foro de São Paulo, eles vão olhar pro outro lado e falar quem é que bate nesses caras? Quem é que briga? Quem é que encara? É o tucano? É o moro?